Os arranha-céus de São Paulo, a Cordilheira dos Andes. Uma aventura de milhares de quilômetros. Paisagens cinematográficas. Do Brasil ao Chile sobre quatro rodas. Vai ser louco, hein? De carona com o hexacampeão mundial, Sandro Dias. Bem-vindos ao Chile! Nossa, que viagem, vai. Skate, adesivo, as canas que eu não posso esquecer. Estou até perdido. Licha, rodinha, shape, isolamento. Isso aqui também serve para enchar o carro. Isso aqui é a mala do Gabriel. Cabe direitinho aqui dentro. Se você marcar, eu coloco até a mãe dentro. Pijama? Desde quando eu dormo de pijama? Vai estar frio. Pijama, está doida? Isso aí. Quase pronto. A ideia de ir de carro para o Chile, na verdade, sempre foi um sonho. Um trajeto de mais de quatro mil quilômetros. De São Paulo a Santiago, no Chile, passando pelo Paraguai e pela Argentina. Toda essa aventura com um fim especial. Uma apresentação com a lenda viva do skate. O americano Tony Robbins. O maior skatista de todos os tempos. Dono de doze títulos mundiais. Na verdade, eu não me programei muito, né? Eu simplesmente falei, ah, vou sair tal dia para chegar tal dia, que é a apresentação. Mas vou de carro. Estou levando um pouco de coisa para fazer uma doação no caminho. Estou levando um monte de shape. Roupa, assim. Estou levando um pouco de tudo. De repente, se alguém estiver precisando de alguma coisa, né? Se estiver lá, vai te dar bem. Vai ganhar um shapeinho novo. A primeira parada da viagem foi em Foz do Iguaçu. Pouco mais de mil quilômetros até a cidade paranaense. Mas, no meio do caminho, uma surpresa. A carinha dele. Vamos salvar uma família aqui, ó. Passei na estrada e vi um carro atolado, né? Onde é a loja dele? Onde é o loja dele? A gente trouxe isso aqui para quê? Vamos ajudar a galera. Isso aqui é nóis, papai. Isso aqui, gente. A gente vai preparado quatro por quatro. Está igual ao palmeirense ali, ó. Olha a gente tira isso aí. Passar o carro ali para a frente do carro dela, a gente amarra e puxa ela para dentro daquele pasto ali, ó. Será que eu te levo lá para cima, já? Obrigada, moçada. Isso aí, galera. Essa tripa em Buxili está sendo muito louca. Segundo dia, resgate. Tranquilo? Foz do Iguaçu forma com o Ciudad de Leste, no Paraguai, e Porto Iguaçu, na Argentina, a tríplice fronteira. Os três países, divididos pelos rios Paraná e Iguaçu. É uma fartura de água. Depois de ter dirigido mais de mil quilômetros, se deparar com essa maravilha, as cataratas de Iguaçu, não tem nada melhor. Já que eu estou aqui, vamos aproveitar para explorar um pouco mais esse lugar. Um conjunto de 275 imponentes quedas d'água com até 82 metros de altura. Não à toa, as cataratas do Iguaçu receberam o título de uma das novas sete maravilhas da natureza. Está fazendo um passeio um pouco mais radical. Vamos passar embaixo da queda d'água. Muito bom! Aproveitando a nossa passagem por Foz do Iguaçu, resolvimos dar um pulinho ali em Cidade de Leste, está fazendo umas comprinhas. Estamos agora aqui em cima da Ponte da Amizade, queridos dois países, Paraguai, Brasil. Bem-vindos ao Paraguai, Cidade de Leste. Ciudad de Leste é a terceira maior zona franca de comércio do mundo. Só perde para Miami e Hong Kong. Os baixos preços dos produtos transformam a cidade no verdadeiro polo do turismo de contas. Você mora em Foz, que é menos de um quilômetro daqui? Sim. E tem muita diferença de preço? Ah, tem. Bebidas, eletrônicos principalmente, roupas, tudo. Seguindo viagem, estamos na Ponte da Fraternidade, que liga Brasil e Argentina. Olha só, comecei a manobra na Argentina, terminei no Brasil. É Natal, Boçandro. Porque agora são 1.100 quilômetros de viagem até o próximo destino. Rosário, Argentina. Depois de mais de 2.500 quilômetros rodados de estrada, chegamos na cidade de Rosário, na Argentina. Terra do craque Leonel Messi e do líder Che Guevara. Um dos pontos turísticos mais visitados na cidade de Rosário é aqui, Monumento Histórico Nacional da Bandeira. E dentro desse monumento, foi construído um memorial em homenagem aos soldados mortos na Guerra das Malvinas. 11h11 da noite. E tá a galera aqui, o Martin e o Mauro, galera que anda de skate na cidade. Eles querem levar a gente pra conhecer uma pista indoor. 11h11 da noite. Vamos lá. Uma pista de bike, a galera anda de skate aqui. Até amanhã. O Lucas, que é um skatista local aqui de Mendoza, trouxe a gente pra dar num tubo. Dá uma olhada. Vou fazer uma sessão aqui. E aí te vai indicando a ruta 7, Chile. Muitas graças, Luiz. Agora falta pouco. Apenas 360 quilômetros até o destino final. Chegou a hora de Mineirinho encarar a famosa Cordilheira dos Andes. A maior cadeia de montanhas do mundo é a maior cadeia de montanhas do mundo em extensão, com mais de 8 mil quilômetros de área. Com uma altitude média de 4 mil metros acima do nível do mar, a cordilheira tem seu ponto culminante no Monte Aconcágua. São 6 mil 962 metros de altura. É o ponto mais alto de todo o Hemisfério Sul. No meio dos Andes, o túnel internacional Cristo Redentor anuncia a chegada ao Chile. Bem-vindos ao Chile! É passar pela imigração e botar pra baixo nos caracolhos. Uma descida íngreme com 700 metros de curvas em zig-zag. O Sandro não resistiu e tentou descer de skate. Finalmente chegamos a Santiago, no Chile. Dá o patrão aí, ó. Coletiva de imprensa rolando. Kevin Stab, mais um integrante da nossa apresentação aqui no Chile. Vamos ver o que está acontecendo lá pra dentro. Um skatista que virou o jogo de videogame. Aos 45 anos de idade, Tony Hawk ainda conserva a habilidade e a técnica que lhe renderam 12 títulos mundiais. É considerado o Pelé do Skate. Mas não só pelas conquistas. Tony foi o criador das principais manobras que são executadas hoje na modalidade vertical. A especialidade do Sandro. Por essas e outras que andaram ao lado desse mito do esporte, é um privilégio para poucos. Tony diz que a última vez que esteve em Santiago foi em 1997. O cenário era bem diferente. Ele está feliz de o Sandro ter conseguido trazer a pista para o Chile e que está ansioso para a grande noite. Com o reconhecimento da pista feito, Sandro foi para as ruas de Santiago. Viemos conhecer um skate park aqui de Santiago. Parece ser legal. Legal. Conhecer. A gente está precisando de um shape, vamos doar uma madeirinha para o mulecado. Para mim isso é uma alegria. O legal de tudo isso não é chegar lá e dar na mão do muleque e falar assim, viu, tomar um presente para você. Não, não. Acerta a manobra para ganhar um shape. Acerta primeiro. Acerta a manobra para ganhar um shape. A manobra está tremendo, cara. Calma. Repira. É muito difícil você acertar essa manobra na condição do seu equipamento. Então, mais que merecido, está aqui o seu shape. Ou está aqui o seu tênis, se ele precisava de tênis. Se eu consigo o material de graça e tenho a oportunidade de doar para as pessoas, por que não doar? Foi isso que eu, uma das coisas mais legais que eu fiz nessa trip também. Depois de 11 dias de viagem, finalmente chegou a hora. Apresentação tão esperada com o Tony Hawk aqui em Santiago, no Chile. Dentro dessa arena aí, ó. Estou indo para lá. Tchau. 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 Corrida de bike dentro de um camarim. Dá uma olhada na arena lá agora para ver se tinha gente. Rapaz. Está lotado. Prontos? Sim, sim, sim. Vamos lá. Chegou a hora, hein? Caramba, está tão nervoso, rapaz. Skate bike junto. O negócio está legal pra caramba, viu? Pegando fogo a sessão. Droga. Inspirando. E aí Tchau. Acho que a gente cachou com chave de ouro essa viagem, foi longa, mas valeu a pena. Até a próxima! Pra chegar até aqui foram mais de 4 mil quilômetros. Fizemos o que tinha que fazer, agora tem que voltar. Aí que eu quero ver, mas a gente chega. Bora! O que diz que eu vou é desse jeito assim que eu sou. O que quero é o que ser, o que gosto é o que faço.